Estamos aqui no município de Bodó, aqui na sede do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Ao meu lado está o presidente da entidade, que é Dedé Gamenha, como é mais conhecido e chamado, carinhosa mesmo. Dedé Gamenha, você está à frente de uma entidade importantíssima, o homem, a mulher do campo, responsáveis pelos alimentos que chegam às nossas mesas. Como você resume as ações do sindicato? A busca tem sido grande, o associado tem procurado o sindicato em busca dos seus direitos, principalmente os direitos previdenciários? Certeza, a busca aqui tem sido bastante, a gente forra atrás dos benefícios para os sócios. Agora, a maioria dos sócios hoje aqui é atrasada, a gente forra atrás mesmo, assim mesmo a gente forra atrás, porque não vai deixar o social na mão, né? O agricultor não tem condição de correr atrás das suas objetivas, a gente está aqui para isso. Muito bem, Dedé Gamenha, no caso em que o associado, o beneficiado do INSS, o seu benefício é cortado, é negado, o sindicato também atua em orientação jurídica para que ele possa recorrer? Certo, a gente tem aqui quatro advogados, aqui mesmo o sindicato de Cifra, aqui a gente consegue manter quatro advogados assim para correr atrás dos benefícios, que é negado para os sócios. O homem do campo, a mulher do campo, a partir dos 16 anos já pode se associar, já pode procurar os seus direitos. Então, de que forma você conclama, você chama esses jovens para procurar a entidade? Porque fortalecendo a entidade, garante mais os seus direitos. A gente forra atrás dos jovens, inclusive é caminhando para o curso. O colégio Jogiaí, o curso técnico aqui, fazendo também aquelas reuniões no campo, atrás dos jovens. Temos aqui a secretaria de jovens. Boa. Então, o sindicato é bem atuante? Bem atuante. É na área. Então, sua mensagem ao homem e ao mulher do campo, um pouco de um modo geral, para um futuro melhor, uma perspectiva bem melhor, claro, visando, apesar de tanta crise, né, e visando que os governos das três esferas também olhem mais para o homem e o mulher do campo? Bem, o pessoal do campo tem que correr atrás dos seus objetivos, né, para procurar o sindicato, para procurar mais informações, e a gente está aqui na disposição de vocês.